Daremos início a uma rápida introdução ao sistema de jogo do Pocket Bravery. Além de toda a movimentação básica do personagem, você pode recuar rapidamente dando dois toques para trás, avançar utilizando a corrida com dois toques para frente ou alcançar maiores distâncias utilizando o pulo longo, que pode ser feito durante a corrida ou parado. O sistema conta com quatro botões de ataque, soco leve, chute leve, soco pesado e chute pesado. Pode agarrar o adversário apertando soco leve e chute leve ao mesmo tempo e também recuperar-se rapidamente de uma queda segurando para baixo e apertando qualquer um dos quatro botões durante o impacto na queda normal. Aqui temos a básica barra de especial. No nosso jogo a chamamos de medidor regular. Ataques simples ou especiais, acertos confirmados ou defendidos aumentam o medidor. É possível acumular até dois estoques nele. Cada super especial no jogo consome um estoque do medidor. A provocação tem uma função no jogo. Receber a provocação do adversário faz com que o personagem perca meia barra do medidor regular. Ao provocar, não é possível movimentar o personagem, apenas após o fim da animação de provocação. Mas tomem muito cuidado, pois a provocação pode gerar reações inesperadas em determinados personagens do jogo. Este é o medidor elemental. Seu visual varia de personagem para personagem. Apenas ataques com acertos confirmados ou defendidos podem encher o medidor elemental. Este medidor possui três mecânicas que fazem toda a diferença dentro de uma partida. A primeira mecânica é o E-Move, ou Movimento Elemental, que consiste na utilização de qualquer um dos movimentos especiais do personagem, acrescentando o elemento correspondente a ele, gerando assim novas possibilidades. Ele consome metade do medidor elemental e é executado apertando os dois botões de ataque correspondentes ao movimento do personagem. Cada personagem possui o seu próprio elemento e com isso suas próprias variações, gerando ataques e estratégias únicas para cada um deles. A segunda mecânica é o Breaker. Ele serve para sair da pressão adversária ou de um perigoso combo. Ele é feito apertando soco pesado e chute pesado durante a defesa ou quando estiver apanhando. A execução do Breaker consome todo o medidor elemental, então use com sabedoria. Já a terceira e última mecânica do medidor elemental é o Final Attack. Este é um poderoso super especial que gera um dano maior no adversário. Para realizá-lo, é necessário ter o medidor elemental completamente cheio e ter 30% ou menos do seu HP. Escolha o melhor momento para usar, pois só é possível utilizá-lo uma vez a cada round e após o uso, o medidor fica inutilizado. Existem dois tipos de cancelamento no jogo. O S-Cancel ou super cancelamento e o E-Cancel ou cancelamento elemental. O S-Cancel permite você cancelar um movimento especial em um movimento super especial. Já o E-Cancel permite você cancelar um movimento especial em um movimento elemental. Cada um dos cancelamentos possui custos para serem executados. Para realizar o S-Cancel, é necessário ter um estoque de especial cheio e mais metade do medidor regular. Para o E-Cancel, é necessário ter metade do medidor elemental e também metade do medidor regular. Ou seja, cada cancelamento é feito levando em conta o gasto do próprio movimento utilizado e mais metade do medidor regular. E com isso, terminamos a introdução ao sistema. Continuem atentos às redes sociais do Pocket Bravery, porque continuaremos trazendo novidades. E em breve, teremos aqui no canal um vídeo explicando a jogabilidade do personagem Nuno. Se você ainda não nos segue, todos os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho